Música Cheguei minhas joias! Salve salve minhas queridas crocheteiras e meus queridos crocheteiros Tudo bem com vocês? Segunda-feira começando mais uma semana E você já sabe que segunda-feira é dia de aula nova Aqui no canal do professor Ned Guzman Hoje eu trago uma novidade para vocês Um super lançamento da Círculo Que é o fio Lisa Moda Para você que já conhece o fio Lisa A Círculo inovou aí mais uma vez E está lançando o Lisa Moda Hoje nós vamos fazer essa linda camiseta regata Super macio esse fio Esse aqui passa por um novo processo Que deixa o fio muito mais macio Você vai se apaixonar de vez pelo Lisa Moda Eu gastei apenas dois novelinhos A aula é muito fácil É prática Dá para você fazer de várias coisas Tá bom? Já vou pedir aquele gostei que eu sempre peço E se você está aqui vendo esse vídeo Não é inscrita Não é inscrito no canal Se inscreve e ativa as notificações Aperta nesse sininho Porque assim você fica por dentro de tudo Que rola aqui no canal do professor Tá bom? Gente ó Um beijo bem grande Uma boa aula para todo mundo E uma feliz semana meu povo Fala minhas joias Na aula de hoje Eu vou usar um super lançamento Da Círculo Que já está fazendo O maior sucesso Aí no meio das crocheteiras E dos crocheteiros do Brasil inteiro É o Lisa Moda Esse fio você já conhece o Lisa Ela vem agora numa versão com mais maciez Mais leveza E cores diferenciadas Que só a Lisa tem Esse fio é a Lisa mais grossa Tá? Você vai pedir aí nos armarinhos O fio mais grosso Contém 156 gramas Um novelo contém aí 500 metros O tex é de 312 E é um fio 100% polipropileno Ele é ideal para você fazer acessórios Crochê e tricô Essa cor que eu vou usar hoje É a 5327 E vai ficar linda A peça vai ficar muito macia Eu vou trabalhar com agulha Número 3 milímetros E vou precisar de uma tesoura Para cortes e arremates dos fios A técnica que eu vou trabalhar Nessa camiseta Vocês já conhecem Que é aquela técnica Que eu já ensinei Em algumas peças minhas aqui Que a gente vai começar Pelo bojo Fazendo as duas partes Depois que a gente vai dobrar E aí ela já forma A cava e o decote Ao mesmo tempo No começo da aula Eu vou passar aí para vocês De que forma que vocês vão Trabalhar aí as medidas E os aumentos Dessa regatinha maravilhosa Nós vamos começar a confecção Quando a gente chegar Nessa parte aqui Do bojo Eu vou mostrar um desenho Para vocês Que eu rabisquei E nesse desenho Eu passo para vocês Como que vocês vão atingir O tamanho que vocês quiserem Para fazer essa peça Tá bom? Então vamos começar a nossa aula Quem assiste os meus vídeos Já devem saber Mais ou menos Como é que a gente começa Essa camiseta Eu tenho o costume De começar tudo Fazendo os elos E a gente vai começar Essa também Não vai ser diferente Nós vamos fazer três elos Uma Duas Três correntinhas Lacei o fio Venho na primeira correntinha E trabalho Um ponto alto Uma Duas Três correntinhas Eu volto dentro Do primeiro elo Ou seja No meio dos dois pontos E faço Um ponto alto Formando o segundo elo Uma Duas Três correntinhas Lacei o fio Venho no meio Do último Que eu acabei de fazer E faço Mais um elo Assim eu tenho Três elos Nós vamos começar Agora trabalhando A alça Eu volto no meio Do elo Faço Um ponto baixo Subo Três correntinhas Uma Duas Três Que já equivale A um ponto alto Eu vou no meio Do elo No elo do meio E faço um leque De três pontos altos Um Dois E três pontos altos Feito os três pontos altos Eu faço duas correntinhas E mais três pontos altos Um Um Dois E três E eu vou lá no começo Onde eu fiz a primeira correntinha E encerro Com um ponto alto Aqui nós temos Um ponto alto No começo Um leque no meio E um ponto alto No final Eu subo Três correntinhas Uma Duas Três Virei o avesso Leque sobre leque Um Dois E três Duas correntinhas Mais três pontos altos Um Dois E três E eu encerro Com um ponto alto Em cima das três correntinhas Que iniciamos o trabalho Aqui eu já estou Na segunda carreira Nós vamos fazer mais uma Porque nós vamos repetir Essa sequência Por sete vezes Só lembrando que eu não falei No começo Essa camiseta Que nós estamos confeccionando Ela veste um tamanho P E possivelmente Um tamanho M Portanto Nós vamos fazer Sete carreiras De alça Subo três correntinhas Uma Duas Três Virei o avesso Leque sobre leque Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas Mais três pontos altos Um Dois E três Eu fiz leque Sobre leque Laço fio E ponto alto Em cima das correntinhas Da lateral Que representa aí Um ponto alto E dessa forma Nós vamos trabalhar Por sete carreiras Terminei as sete carreiras De alça Agora nós vamos começar A abrir o bojo Eu subo Uma Duas Duas Três correntinhas Virei o avesso Eu vou fazer um leque Triplo aqui Olha só Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas Três pontos altos Um Dois E três Duas correntinhas E mais três pontos altos Um Dois E três Nós temos aqui Três grupos De três pontos altos Eu faço Um ponto alto Sobre a correntinha Da lateral E vou E vou de novo Subir três correntinhas Uma Duas Três Virei o avesso Eu vou fazer aqui Dois leques Um leque no primeiro espaço Um ponto alto Dois E três pontos altos E três pontos altos Duas correntinhas Separando o leque E mais três Um 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 Dois E três Aqui eu fiz O primeiro leque Três correntinhas De separação E eu vou fazer E eu vou fazer leque Sobre leque Do outro lado No outro espaço Um Dois E três E três pontos altos Duas correntinhas Se você nunca Trabalhou com linha De polipropileno Você vai ver Que ela escorrega Um pouquinho Mas depois Você se acostuma Duas correntinhas E mais três pontos altos Um Dois E três pontos altos E eu vou encerrar Com um ponto alto Na lateral Igual eu faço Em todas as outras carreiras No finalzinho Em cima das correntinhas Que eu subi Como ponto alto Eu faço Um ponto alto Ficando dessa forma Fiz um leque Agora de um lado E fiz um leque Do outro lado Você já observa Que começou aí A abrir O bojo E eu vou manter Sempre Esse ponto Da lateral Uma Duas Três Correntinhas Virei o avesso Agora nós faremos Leque sobre leque Novamente Venho no meio do leque Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas E mais três pontos altos Um Dois E três Olha só Fizemos leque Sobre leque Três correntinhas Uma Duas Três Entre um leque E outro Três pontos altos Um Dois Escapou Dois E três E três E três pontos altos Duas Três correntinhas De separação Uma Duas Três E vou fazer Leque sobre leque Um Dois Dois E três Duas correntinhas E três pontos altos Um Dois E três E eu vou fazer Ponto alto Sobre ponto alto Da lateral Então aqui nós temos Leque Três pontos altos E um outro leque Nessa segunda carreira Agora Depois desse leque Nós vamos fazer Só leques Uma Duas Três correntinhas Virei o avesso Leque sobre leque Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas Um ponto alto Dois E três Nessa fase Nós não faremos Correntinhas Separando um leque Do outro Já laço o fio Já vou no espaço De três correntinhas Faço Um Dois E três Pontos altos Duas correntinhas Um Dois E três Pontos altos Lacei o fio Vou no próximo espaço Mais um leque Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas E mais três pontos altos Um Dois E três Temos mais um leque E eu vou fazer Leque sobre leque No final Aqui ó Um Dois E três pontos altos Duas correntinhas Mais três pontos altos Um Dois E três pontos altos E eu vou manter O ponto alto Da lateral Então nessa fase aqui Nós ficamos Com quatro leques Um Dois Três E quatro Você vai observar Que quando começamos A abrir o bojo Na primeira carreira Nós fizemos Leque De um lado Três pontos altos E leque Do outro Na próxima carreira Nós fizemos Só leques Um leque Dois Três E quatro A partir dessa etapa Uma carreira Terá Leque de um lado Leque do outro E três pontos altos E na outra Só leque Então vamos manter O ponto da lateral Fazendo três correntinhas Virei o avesso Leque sobre leque Porque esses dois Na lateral Terá até o final Um Dois E três pontos altos Duas correntinhas Um Dois E três pontos altos Terminando esse leque Nos próximos leques Nós faremos Três pontos altos No meio de cada leque Com três correntinhas De separação Então eu faço Um Dois Três No meio do leque Três pontos altos Esse ponto É o ponto Que nós usaremos Em toda a peça Um Dois Mais um Três Três correntinhas Vou lá No meio do próximo leque Um ponto alto Dois E três Olha só Três correntinhas Novamente Uma Duas Três Leque Sobre leque Um Dois Dois Três pontos altos Duas correntinhas Um ponto alto Dois Pontos altos E três Pontos altos Encerramos Com o ponto alto Na lateral Em cima Das três Correntinhas De base Novamente Nós temos Aqui Olha só Um leque Na ponta Um leque Na outra Ponta E em cima De cada leque Do meio Três pontos altos A gente vai voltar Agora fazendo leque Sobre leque E leques Nos intervalos Faço novamente Uma Duas Três Correntinhas Virei Faço leque Sobre leque Um Dois E três Pontos altos Duas Correntinhas Um Dois E três Pontos altos Sem correntinha Nenhuma Laço Fio Vou no intervalo De três Correntinhas E faço Leque Um Dois E três Duas Correntinhas Um Dois E três Fiz leque Sobre leque O que eu vou continuar fazendo Um leque no próximo espaço Um leque no próximo espaço Leque sobre leque E ponto alto no final Eu vou fazer os três leques E volto com vocês Cheguei no final da carreira Nós temos Um Dois Três Quatro E cinco Leques Eu vou encerrar Com um ponto alto Na lateral Em cima das correntinhas Que iniciamos Vamos fazer a próxima carreira A próxima carreira Terá Leque sobre leque No começo E três pontos altos Em cima de cada leque Leque no final Uma Duas Três correntinhas Virei o avesso Esse primeiro leque Eu faço Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas Um ponto alto Dois E três Fizemos o leque da lateral Três correntinhas Em cima do leque Três pontos altos Um Pra você que tá fazendo Outros Tamanho Continua aqui Da mesma forma Tá Só depois que a gente Terminar o bojo Aqui que eu vou dar A dica de como você Aumentar Três correntinhas Três pontos altos Três correntinhas Três correntinhas No próximo leque Três pontos altos Um Dois E três E eu sigo fazendo Já tá no final Vou seguir Uma Duas Três No próximo leque Três pontos altos Um Dois E três Nós temos Um Dois Três grupos Três correntinhas E leque Sobre leque Um Dois E três Uma Duas correntinhas Um Dois E três pontos altos E um ponto alto Na lateral Então vocês já decoraram O ponto É dessa forma Que nós vamos Seguir fazendo Agora nós vamos Voltar Fazendo leque Sobre leque Um leque Dois leques Três leques Quatro leques E leque Sobre leque Vamos lá Uma Duas Três correntinhas Virei o avesso Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas E mais três pontos altos Um Dois E três E aí eu sigo fazendo Sem correntinha Um leque Nesse espaço Um leque no próximo Um leque no próximo Um leque no próximo E leque sobre leque E eu já volto Cheguei no final da carreira Pessoal Nessa fase Nós ficamos com Um Dois Três Quatro Cinco E seis leques Ou seja Dois Nas laterais E quatro No meio Eu vou voltar Fazendo o mesmo Trabalho De três pontos altos Encerro com um ponto alto Na lateral Um ponto alto Em cima Das correntinhas Subo novamente Três correntinhas Uma Duas Três Virei o avesso Leque sobre leque Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas E mais três pontos altos Um Dois E três Eu vou percorrer agora Toda a carreira Fazendo três correntinhas E três pontos altos Em cima De cada leque Um Dois E três E sigo na sequência Três correntinhas Três pontos altos No próximo leque Três correntinhas Três pontos altos No próximo leque Três correntinhas Três pontos altos No próximo leque E leque Sobre leque Na lateral Olha só Fiz o leque Da lateral Um grupo Dois Três E quatro De três pontos altos Finalizei com o leque Finalizei com o ponto alto Da lateral E vou repetir A mesma coisa Três correntinhas Virei Vou fazer leque Sobre leque Um ponto alto Dois Três Duas correntinhas Um ponto alto Dois Três E vou partir fazendo leques Em todos os intervalos Então eu vou fazer um leque Nesse espaço Um leque Nesse Um leque Nesse Um leque Nesse Um leque No próximo espaço Leque Sobre leque Volto Para mostrar A última carreira E dar aí a dica Para vocês Dos aumentos De tamanhos Cheguei no final Da carreira E nessa fase Nós temos Os dois leques Da lateral E no meio Nós temos Um Dois Três Quatro Cinco leques Contando com os dois Da ponta Nós temos Sete leques Ponto alto Na lateral Sobre as correntinhas E nós vamos partir Para esse tamanho De camiseta A fazer a última carreira Três correntinhas Eu vou fazer leque Sobre leque Um Dois Três pontos altos Duas correntinhas Um Dois E três pontos altos E três pontos altos Três correntinhas De separação E três pontos altos Em cima De cada leque Um Dois E três E assim Eu vou seguir Até o final Da carreira Três correntinhas Três pontos altos 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 Leque Sobre leque E eu volto Para dar todas as dicas Para vocês Cheguei no final Da carreira Pessoal Olha só E essa é a última carreira Para uma regata No tamanho P Que nós estamos fazendo Então aqui Eu encerrei Com o leque Aqui Na lateral Um Dois Três Quatro Cinco grupos De três pontos altos E o leque No final Eu vou cortar O fio E vou Puxar aqui Para arrematar Ok Agora A dica De tamanhos Que eu quero Passar para vocês Eu fiz um desenho Aqui Bem feio Que eu sou Muito ruim De desenho Mas eu vou te dar Uma dica De medidas Nesse Esboço Que eu fiz aqui Porque É muito relativo Dizer para vocês Aumenta tantas carreiras Aumenta tantos pontos Porque cada pessoa Tem um ponto diferente Como que você vai seguir Aí para fazer A regata No tamanho Que você quiser Você vai pegar Uma camiseta Que você tenha Em casa E você vai medir A largura Medindo essa largura Por exemplo Se na sua camiseta Deu aqui Quarenta centímetros De largura Você vai dividir Por dois Que vai obter O resultado De vinte centímetros Você vai Dividir aqui Essa medida Aqui no meio Então Seu bojo Terá Essa parte Daqui De vinte centímetros De vinte centímetros E o outro De vinte centímetros E aí você vai fazer Sobre medida Se deu A largura Que der aqui Você vai dividir Por dois Que vai ser A largura De cada bojo Que você fará E aí você vai ter A camiseta No tamanho desejado Tá bom? Nós vamos agora Fazer a outra parte O que eu vou fazer É Deixa eu pegar o fio Eu já terminei Essa parte Eu venho na ponta Da alça E vou Amarrar o fio Aqui Amarra com cuidado Porque o polipropileno Ele escorrega Bastante E esse nó Possivelmente Se você não fizer Bem apertado Ele pode Desmanchar Depois Ok Amarrei os dois Nozinhos E eu vou repetir Aqui o mesmo Trabalho Seguindo nessa Parte de cá Começando Com as três Correntinhas Puxar aqui Uma Duas Três Eu vou no meio Do elo E faço Um leque Um Dois E três Duas Duas Correntinhas Um Dois E três Uma outra coisa Que eu esqueci De falar Pessoal O tamanho Da alça Pra qualquer Tamanho Você pode Fazer aí As sete Carreiras Porque Quando aumentar Aqui No bojo Vai dar aí Uma alça No tamanho Ideal E aqui Agora que eu fiz O primeiro Lequinho Eu vou trabalhar Sete carreiras De leques E em seguida Eu vou fazer O mesmo Trabalho Do bojo Que vai ficar Dessa forma Aqui Olha o que vocês fizeram Nós fizemos Esse primeiro Bojo Que foi esse Amarramos O fio Aqui E eu vou Trabalhar Desse lado Da mesma Forma E eu já volto Aí Pra mostrar Pra vocês Como vamos Fechar A camiseta Que faremos Duas partes Dessa aqui Igual Tá Depois a gente Vai dobrar E vai emendar Um no outro E formar A nossa blusa Olha só Pessoal Cheguei no final Da carreira Do segundo Bojo Eu fiz um Desse lado Como falei Pra vocês E fiz o outro Desse lado Vocês farão Duas peças Iguais A essa Eu fiz Uma primeira Que já está Aqui Cortei De um lado Cortei Do outro Reservei E aí fiz A segunda Peça Fiz o primeiro Bojo Fiz o segundo Bojo E nesse Segundo Bojo Aqui Eu não vou Cortar mais Porque a gente Vai começar Agora a fazer A união Das quatro Peças Então Todas elas Nós encerramos Nessa parte Do grupinho De três pontos altos Se você estiver Fazendo de outros Tamanhos Observa Que a última Carreira Tem que ser Essa De três pontos Porque a carreira De leque Que é a próxima É onde nós já Vamos fazer A emenda Então eu vou Aqui fazer Mais uma Três correntinhas E volto Nessa carreira Fazendo leque Em todos Os espaços Um leque Na lateral Três pontos Altos Deixa eu afastar Aqui Duas correntinhas E três pontos Altos Um Dois E três Aqui eu vou Usar um marcador De pontos Para me Identificar Que aqui é o começo Da carreira Coloquei aqui Eu vou seguir Agora fazendo Um leque Para cada Espaço E vou voltar Nessa ponta Para a gente Já começar A emendar Então a sequência É aqui Laçou Vai no espaço E faz o leque Um Dois pontos Altos Altos Três Duas correntinhas Mais três pontos Altos Um Dois E três Laço O fio Vou no próximo Espaço E vou fazendo Leque Em toda A lateral Chegamos No final Da carreira Nós ficamos Agora Contando Com os Leques Da lateral Nós temos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Leques Aqui eu faço O ponto alto Da lateral Vou pegar O outro Bojo E aí eu vou Tomar o cuidado De que Olha Que essa carreira Tá pelo avesso Então a gente Vai trabalhar Também nessa Parte do avesso Eu venho Aqui Olha só Vou juntar Um bojo No outro Fiz o ponto alto Dessa lateral Laço Fio Faço O ponto alto Também Da outra Lateral E aí Unimos Um bojo No outro Vou laçar O fio E já vou Direto Pro leque Fazendo Leque Sobre leque Um Dois E três Pontos Altos Duas Correntinhas E mais Três Pontos Altos Um Dois E três Olha só Unimos Um no outro Eu vou seguir Fazendo Leque Em cada Espaço Vou chegar De novo Na ponta E volto Pra gente Já emendar Do outro lado Cheguei no final Da carreira Você vai observar Que essa parte Daqui É a parte Do decote Agora nós vamos Emendar A parte Da cava Eu ainda Falto Fazer aqui O ponto alto Da lateral Fiz um ponto alto Aqui Eu vou pegar Essa outra Parte Que tá aqui Vou dobrar Dessa forma Tomando cuidado Pra não Dobrar torcido E vou Emendar Da mesma forma Lacei o fio Venho no ponto alto Você vai observar Que você vai Emendar exatamente Onde o fio Tá cortado Faço Um ponto alto Fiz um ponto Do lado Um ponto Do outro Já emendamos Vou direto Pro leque Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas Um ponto alto Dois E três E três E vou seguir Nessa lateral Fazendo a mesma coisa Leque pra cada espaço E vou chegar no final Pra gente emendar A outra parte Cheguei novamente Na lateral Já emendamos aqui A parte da cava Vou fazer o ponto alto Que falta Nessa lateral E agora a gente vai precisar De um cuidado Maior Pra não dobrar Novamente Vou puxar Pra cá Olha só Eu tenho aqui Já a cava Emendada E aqui Eu vou Dobrar Essa outra Parte Aqui E vou fechar Agora o outro Decote Da parte Das costas Com um ponto alto Aqui Em cima Do ponto alto Da lateral Mais uma vez A observação De que a gente Tá prendendo No lugar Onde cortamos O fio Fiz o ponto alto Emendamos Também E vou seguir Fazendo novamente Leque Sobre leque Um Dois Três pontos altos Duas correntinhas Um Dois E três pontos altos Já estamos quase no final Vou seguir agora Fazendo novamente Leque Pra cada espaço Vou voltar no final Que a gente vai unir Onde tá o marcador E assim Fechar toda a camiseta Cheguei no final Da carreira E agora Nós vamos unir Lá no começo De onde tá o marcador Fiz o ponto alto Da lateral E simplesmente Eu venho aqui Onde tá o marcador Nas três correntinhas E fecho Com um ponto Baixíssimo Tá pronta Aqui ó Já emendamos Ela inteira Agora nós vamos Descer o corpo Com o mesmo ponto Uma carreira De três pontos altos Uma carreira De leque Eu venho aqui E faço ponto Baixíssimo Até chegar No meio Do leque Ponto baixíssimo Pegando a alcinha De trás Do próximo ponto Ponto baixíssimo No meio Do leque Aqui eu reinicio Com três correntinhas E mais dois pontos altos Um E dois Com as três correntinhas Nós temos Três pontos altos E eu sigo fazendo E eu sigo fazendo Aquele trabalho Que a gente Vinha no bojo Uma Duas Três correntinhas Três pontos altos No meio Do próximo leque Um Dois E três Três correntinhas No próximo leque Um Dois E três pontos altos Eu vou fazer Dessa forma Até chegar Na parte Da emenda E eu volto Pra mostrar Como faremos Segui fazendo Pessoal Olha só Cheguei agora Na parte Da emenda E não tem mistério Se nós temos Um leque Desse lado E um leque Desse lado Nós vamos fazer A mesma coisa Três correntinhas Três pontos altos No primeiro Um Dois E três Três correntinhas Vou no próximo Também Três pontos altos E dessa forma Nós vamos dar Toda a volta Fazendo tudo Igual E eu volto Já no final Da carreira Para mostrar A próxima Depois de percorrer Toda a lateral Fazendo o mesmo Trabalho Como vocês Podem ver Chegamos no final Da carreira Lembrando que Essa foi a carreira Do tijolinho Que foram Três pontos altos E três correntinhas Para encerrar A carreira Nós vamos fazer Da seguinte forma Olha só Cheguei no último Grupo de três pontos altos Eu vou laçar O fio Vou contar Uma, duas, três Correntinhas Na terceira correntinha Eu faço um ponto alto Esse ponto alto Vai ficar deitado E vai servir Como as três correntinhas Nós vamos partir agora Para a carreira Só de leques Ou seja Um leque De seis pontos altos Em cada espaço Subo uma, duas, três correntinhas Um ponto alto Dois Com as três correntinhas Ficaram três Duas correntinhas Mais três pontos altos Um Dois E três Fizemos o primeiro leque Não tem correntinha Separando um leque Do outro Só terá no meio De cada leque Lacei o fio Já vou no próximo espaço E faço outro leque Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas Um ponto alto Dois E três E aí nós vamos seguir fazendo Em toda a volta Um leque Para cada espaço Agora que dei toda a volta Na peça Fazendo só leques Olha só como ficou E aqui Nessa sequência Nós vamos até o final Uma carreira de leque Uma carreira de três pontos altos Sempre Chegando no final Aqui eu vou fechar Na terceira correntinha Com um ponto baixíssimo E vou com um ponto baixíssimo Até o meio do leque Um detalhe Na carreira Que você vem com o leque Você faz ponto baixíssimo Até o meio Na carreira dos três pontos altos Vocês fecham Aquele ponto alto Deitado Como eu ensinei Para vocês Aqui agora Nós vamos fazer a carreira Dos três pontos altos Uma Duas Três correntinhas Dois pontos altos Completando O tijolinho De três pontos altos Três correntinhas Três pontos altos No meio Do próximo leque E assim Nós vamos Em toda a volta Eu vou fazer A minha Aqui Vou voltar Mostrando Para vocês O tamanho Do comprimento Em centímetros Que eu trabalhei E volto Para a gente Fazer o bico Só recapitulando Para não restar dúvida Uma carreira De três pontos altos Uma carreira De leque Até o final Olha só pessoal Que coisa linda Que ficou Terminei Cheguei aqui No final Eu trabalhei Aqui A partir da emenda Trinta e dois Centímetros Vamos contar Na parte de leque Para que vocês Entendam Nós temos aqui A emenda E o primeiro Leque A partir desse Primeiro leque Eu trabalhei Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze Carreiras De leques Aí vocês Seguem fazendo No comprimento Que vocês quiserem Quer fazer uma saída De praia É só continuar Até atingir O tamanho Que vocês quiserem Agora no final Aqui nós vamos fazer Um biquinho De acabamento Pra ficar Bem mais elegante Eu vou fazer O bem simples Leques com picô Como eu sempre faço Nos acabamentos Das blusas Que eu acho Que fica legal Nós vamos trabalhar Um leque E o outro não Eu subo Uma Duas Três Correntinhas Faço Mais duas Volto na terceira Correntinha E faço Um ponto baixo Lacei o fio Um ponto alto Duas correntinhas Volto entre um ponto E outro E faço Um ponto baixo Mais um ponto alto Duas correntinhas Volto entre eles Um ponto baixo Nós já temos Três Nós vamos trabalhar Dessa forma Até completar Oito pontos altos Vou mais um Um ponto alto Duas correntinhas Um ponto baixo Quatro Um ponto alto Duas correntinhas Um ponto baixo Cinco Um ponto alto Duas correntinhas Duas correntinhas Um ponto baixo Seis Deixa eu voltar Seis Um ponto alto Duas correntinhas Um ponto baixo Sete Um ponto alto Duas correntinhas Duas correntinhas Um ponto baixo Oito Ficou dessa forma Eu vou prender No próximo leque Apenas com um ponto baixo Apenas com um ponto baixo Não faço nada Não faço correntinha Não faço nada Apenas prendo No próximo leque Com um ponto baixo Laço Laço o fio Já vou direto Pro próximo ponto alto Pro próximo leque Um ponto alto Duas correntinhas Um ponto baixo Um ponto alto Duas correntinhas Um ponto baixo E eu vou fazer Por oito pontos Feito os oito pontos altos Eu vou prender No próximo leque E assim eu vou trabalhar Em toda a volta Cheguei pessoal No final da carreira Fiz todo o biquinho Olha como ficou elegante Aqui eu só vou encerrar Um ponto baixo No próximo leque Que no caso É o último E venho aqui Nas três correntinhas De início Faço um ponto baixíssimo Uma correntinha Corto o fio Depois eu vou esconder E vou arrematar Esse fio Vou mostrar pra vocês No final Como que eu faço Pra arrematar Pronto Tá ok O bico Agora nós vamos partir Pra fazer O acabamento Da cava E também O acabamento Do decote Eu vou fazer Uma cava Vou voltar Mostrando pra vocês Na outra O que foi que eu fiz Pra gente aí Fazer juntos Olha só pessoal Eu fiz uma cava Aqui Bem simples Um ponto baixo E um picô Pra cada espaço E nós vamos fazer O mesmo trabalho No decote E na outra cava Eu vou escolher Qualquer um Eu deixei o fio maior Pra poder esconder Depois E arrematar Eu vou escolher Qualquer um Desses pontos Que ficam aqui Na lateral E vou prender E vou prender o fio Com dois Nozinhos Aqui Um E dois E nós vamos fazer Da seguinte forma Primeiro Uma correntinha E aí Eu faço Um ponto baixo Duas correntinhas Pego No ponto baixo E faço Um ponto baixíssimo Formando Um picô No mesmo espaço Eu faço mais Um ponto baixo Aqui eu tenho Um ponto baixo Um picô E um ponto baixo Vou direto Pro próximo ponto Um ponto baixo Duas correntinhas Um ponto baixíssimo E um ponto baixo No mesmo local E vou seguir fazendo No próximo Um ponto baixo Duas correntinhas Um ponto baixíssimo Formando Um picô E um ponto baixo No mesmo local E assim Eu vou seguir fazendo Em toda a volta Depois eu faço No decote igual E já volto Mostrando pra vocês Como eu vou fazer Pra arrematar os fios Terminei pessoal Todo o acabamento Do bico Em volta da cava Também em volta Do decote Tá pronto também O biquinho Praticamente tá pronta A nossa camiseta Agora nós vamos Arrematar os fios Algumas pessoas Gostam de queimar A ponta Dos fios De polipropileno Você pode queimar E fica à vontade Lembrando que Se você for queimar Muito cuidado Pra não queimar Os dedos Eu vou fazer De uma outra forma Aqui ó Eu já tenho O fio Que tá escondido Deixa eu puxar Esse aqui Pra que vocês vejam Eu tenho aqui O final do fio Onde eu cortei E aqui eu tenho O próximo Um leque Que tá aqui Pelo meio Eu vou puxar Esse fio Aqui pelo meio Do leque Olha só Pode ser feito Com agulha De tapeceiro Pra dar mais agilidade Puxei esse fio Aqui pro meio Vê só Aqui eu vou tentar Abrir esse fio Aqui em dois cabos Dá pra você Você voltar aqui Dá pra ver Que ele é torcido Em dois cabos Ok Com cuidado Pra que ele não Fique Frágil Abrir os dois cabos Eu vou aqui mesmo Por dentro do leque Procurar um dos fios E vou passar Você pode ver Que ele começa A ficar aberto Como se fosse Um alã Olha só Muito cuidado Pra manusear ele Puxei A parte E aqui eu vou dar Alguns nozinhos Olha só Um nó Bem de leve Vou dar um segundo Mais apertadinho E vou fazer Mais um Ou dois nós Ok Você pode ver Que ele ficou Olha como fica O fio Todo dissolvido Mas ele não Vai quebrar Aqui Eu vou Colocar Um pouquinho De cola Pano Ou você pode Colocar Cola de silicone Também Olha só O cola pano Da círculo É uma ótima Cola pra acabamento Eu vou pegar E vou lambuzar Um pouquinho Nessa cola Esse nozinho Que eu fiz Feito isso Eu vou segurar Um pouquinho Aqui E você deixa Que essa cola Pegue aderência Nos fios E só aí Eu vou E corto Bem justo Continuo segurando Esse nozinho Vai ficar No meio do leque E vai ficar Essa colinha Como eu voltei A falar Se você quiser Queimar Também você pode Então eu vou fazer Todos os arremates Da minha camiseta E já volto Mostrando pra vocês Ela prontinha Terminei pessoal Olha só Que coisa linda Que ficou Essa camiseta A maciez Do fio lisa Tô impressionado Super indico Pra vocês Gastei Um novelo E pouco Os dois novelos Que eu falei No início Sombra bastante Portanto Se você precisar Fazer duas camisetas Igual a essa Três novelos É o suficiente Pra fazer duas Sobrou bastante Rendimento Maravilhoso Você corre aí Nos armarinhos E pede Lisa Moda Lançamento da Círculo E faz essa camiseta Linda Que acabou de ficar Pronta É isso aí Minhas joias Essa foi a nossa Aula de hoje Essa linda Regatinha Com o fio Liza Moda Da Círculo Se você gostou Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Se ainda não é inscrita E se fizer Posta com a hashtag Fiz com o Ned Que eu quero ver O teu trabalho Também faz o seguinte Me segue lá No Instagram Arroba Professor Ned Guzman Que eu vou ficar Muito feliz Em receber vocês Tá Que Deus possa Abençoar a vida E as mãos De todos vocês Um beijo Minhas joias E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo